Oi, gente! Oi, Dedé! Dá oi, Dedé! Oi! Nós estamos indo aqui no shopping, no Morumbi Town, que eu nem sei falar direito. Nós vamos lá na Renner. Se der, eu tinha um mular, mas não sei se pode. Tem umas promoções e nós vamos... A gente já comprou, mas nós vamos ver uma jaquetinha hoje. Vamos ver se dá pra gravar lá dentro. Eu gravo. Tem umas promoções até de 70%. Tem bastante coisa cara, mas tem bastante coisa de R$19,90, né? É, muito boa, muito boa. É. Fazia um moto em pão, que eu não comprava nada na Renner. Acho que uns quatro anos. Aí nós viemos aqui e tinha bastante coisa legal. Vamos ver hoje. Oi, gente! Mami está aqui, ó. A Márcia perguntou da mãe. Manda um beijo pra Márcia. Um beijo. Pra todo mundo. Eu marquei até os nomes aqui, que sempre me prestigiam nos vídeos. É a Jéssica Driele e a Elaine Salos. E tem outras também. A Regina Olli. Não sei se eu estou pronunciando certo. E aí nesse vidinho de compras, de comprinhas da Renner, que faz um tempão que a gente não ia lá. E eu comprei algumas coisinhas que estavam em promoção. E aí, aproveitando, eu vou mandar um beijão pra todo mundo. pra elas, que sempre me prestigiam, e pra todo mundo que é meu seguidor aqui no canal e que se identifica com a gente aqui no nosso canal. Então, vamos lá, as comprinhas. Então, vamos lá. Comprei umas camisetas. Vai mostrando aí, Márcia. É feminina, tá? Que a manga é do Homem-Aranha, mas é feminina. Mas ela é pequena. Eu acho que ela é meio baby look. Eu peguei GG. Porque eu não gosto nada muito apertado, ó. Foi R$19,90. E era... Deixa eu ver aqui. Não sei se dá pra ver. Tá ao contrário. R$39,90. Então, economizamos R$20,00. Comprei mais camiseta pra... De algodão que eu adoro. Essa é da Mulher Maravilha. Essa é M. É do mesmo estilo, assim. Uma camisetinha. Também. Foi R$19,90. E essa daqui acho que era R$49,00. Vamos ver. É. Era R$49,90. A Mamis vai me ajudando. Mais uma. Essa é do Looney Tunes. Essa também era R$50,00. Eu já vi os preços. Que eu gosto sempre de ver, ó. Essa dá pra ver. Também foi R$20,00. Tem um monte dessas camisetas. Tanto de homem como de mulher. De homem tem mais ainda também. Tudo R$19,90. R$39,90. Essa é do Super Homem. Mas também é... Ela é crópede. Mas como eu não gosto nada curto. Eu não gosto de usar nada mostrando a barriga. Foi... Ah, essa não tem preço. Mas foi R$19,90 também. Eu não sei se ela era R$49,90 ou R$39,90. Que já tava sem o preço. Mas foi R$19,90 também. Um pijaminha. Que eu tava maluca por um pijama da Disney. Que eu não achava também. Esse é GG, ó. Mas é um GG que não cabe na mãe, né, mãe? Você usa GG, né? Uso. Só que é um GGP. Eu falo GGP. Ele era... Tá escrito aqui R$69,00. E embaixo tá escrito R$59,00. E ele foi R$39,90. Mas ele é um GG pequeno. Ficou certinho pra mim. Eu uso M ou G, dependendo da confecção. Ah, vem os shortinhos também. Eu amei esse pijama. Não tinha mais. Mas todas as lojas Renner estão em promoção. Até no site. Uma meia. Também, ó. Dois pares. E do R$34,00 ao R$39,00. Era... Ah, esse daqui não vai dar pra ver. Mas era R$19,90. Foi R$9,90. Agora é uma calça que eu amei. Essa calça. Eu nem ia comprar calça jeans. É aquela calça... Com modelo de moletom. É calça jeans. Mas ela é bem molinha. Bem macia, olha. Como é que fala? É, joguem. Sei lá. Eu não sei pronunciar. Ela também tava remarcada, ó. Foi R$80,00. R$79,90 e R$80,00. Era R$130,00. Também tá com o preço ao contrário. Que saiu na etiqueta. Mas é R$129,90. É lindo, olha. Fica bem bacana. Eu gosto de calça larga, assim. Não gosto nada muito apertado. Mas é muito legal. Eu comprei M, que a numeração é grandona. É da Blue Steel. E hoje eu voltei lá. Porque eu vi uma... Essa jaqueta. Que é de lese. Que é maravilhosa. Na internet não tinha a numeração. Porque eu achei que era pequeno. E eu comprei M, olha. É de lese. É uma... Eles falam bomber, né? Porque tem o... É bomber que fala? Nem sei. É, jaqueta bom... É, da Marfino. Era de R$180,00. R$179,90. Foi R$119,00. Essa daqui eu nem tirei. Porque eu já sabia. R$179,90 por R$119,00. Não é um preço baratinho. Mas valeu a pena. Porque era maravilhosa. Até minha mãe gostou. Linda. Né, mãe? É. Aí hoje nós fomos lá pegar a jaqueta. Pedi até pra moça separar pra mim. No Shopping Town. Aqui do... É o Shopping... Igual o Shopping Bourbon. E eu comprei um short. Esse short eu achei caro. Mas eu tive que comprar pra usar com a blusa. Que eu sou... Eu gosto de combinar. Esse foi só R$10,00 mais barato. Ele era R$79,90. Não vai dar pra ver. Mas ele foi R$69,90. Ele é de... Estilo alfaiataria. Que eles falam da Cortelli. Por isso que eles... Não é tão mais barato. Porque é bem feitinho. Olha, o acabamento dele é maravilhoso. Eu adorei. E a moça me colocou uns... Uns adesivinhos pra mim de criança. Uns emojis. Tão bonitinho. E é isso. Eu vim fazer. Hoje não tinha internet aqui em casa. Que os fios estavam cortados. Então não deu pra colocar o vídeo hoje de manhã. Então aproveitei. Que eu não tinha feito nada, né? E fiz o vídeo de comprinhas que eu já ia fazer. Da Renner. Ainda vou fazer o outro da Wish. Que é do site, né, mano? Que é tudo da China. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e gosta desse vídeo. Que eu faço vídeos de comprinhas. Dá um gostei pra gente, né, mãe? A mãe é sempre minha companheira. Ela sempre vem me ajudar. Tanto na cozinha. Que ela não gosta de aparecer, viu, gente? Mas eu forço um pouquinho e ela vem, né, mãe? Ela morre de vergonha. Olha lá. Ela fica calada. Né, mãe? É. E a mãe também ganhou uns presentinhos. Você podia ter mostrado, mas deixa. É, tudo essas blusinhas nesse estilo. É R$39,90, R$19,90. As que são mais... Como é que fala? Sociais, né? É, sociais. É R$39,90, R$49,00 e assim vai. Tá tudo 70%. Tanto no site como nas lojas físicas mesmo. Tem bastante coisa. Isso não é merchandising. Tô fazendo porque eu quero passar pra vocês o que eu comprei mais barato. É só uma dica mesmo de compras, tá bom? Então, espero que gostem de novo. Um beijo. Assistam os vídeos. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos até hoje. Ih, que mais, mãe? Dá um gostei pra mim. Ah, é. Dá um gostei pra mim. Tá vendo? Ela já sabe. Inscreva-se no canal. Hoje não tem bom apetite. Hoje tem boas compras, né? Pra quem puder ir na loja comprar as coisas mais em conta. Um beijo. Manda beijo pra todo mundo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.